Hey Deus, DJ! Vamos lá! Morro do Denderro de invadir Nós com os alemão vamos se divertir É, porque do Dender vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DR, é Pra subir aqui no morro até a Bope treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dender também é terra de Deus Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente escotando o camurão Vem mais dois na reta guarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indra até que pintou o meu de enxerte Aqueles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha Esse rap é maneiro Eu digo pra você